Cuidada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha! DJ Ruivo tá hoje! DJ Ruivo tá aí! Eu tava lá na favela, com os moleque de quebra, nós tava falando nela, que com uma lupa dourada, roubei o coração dela, com o bigode fininho, e o cabelinho na régua, depois fui pro mandela, e ela que avisei ela, é a morena mais bela, desceu na rua da favela, entre becos e vielas, eu toco o xixotão, e ela o meiotão, tamo chamando atenção, no grau, só com uma mão, cortando de giro no bailão, chegando no baile funk, ela joga o rabetão, e eu de copão na mão, vou sarrando com pressão, chegando no baile funk, ela joga o rabetão, e eu de copão na mão, vou sarrando com pressão. Eu tava lá na favela, com os moleque de quebra, nós tava falando nela, que com uma lupa dourada, roubei o coração dela, com o bigode fininho, e o cabelinho na régua, depois fui pro mandela, e ela que avisei ela, é a morena mais bela, desceu na rua da favela, entre becos e vielas, eu toco o xixotão, e ela o meiotão, tamo chamando atenção, no grau, só com uma mão, cortando de giro no bailão, chegando no baile funk, ela joga o rabetão, e eu de copão na mão, vou sarrando com pressão. Chegando no baile funk, ela joga o rabetão, e eu de copão na mão, vou sarrando com pressão. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhos. Tava lá na favela, com os moleque de quebra, nós tava falando nela, que com uma lupa dourada, roubei o coração dela, com o bigode infininho, E aí